galera do youtube vai mais um vídeo pro canal aí não esqueça de deixar não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever o bicho disse que ia colocar a música mas vocês querem estragar meu vídeo eu coloquei o corinthias corinthias são paulo palmeiras grêmio internacional palmeiras é bom melhor que flamengo será que é bom ah não velho era por causa desse lado o o o o o o o o então cai pra vir naquelas casinhas ali lute aí depois eu vim pra clota não tava botando num é o gato não é o bicho, é o bicho que comprou um motorzinho de um bicho um bicho é com 6C isso não sabe o que é 6C tu tá aceitando o bicho não vi o bicho não vi 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 É muito louco, mas tem um jogo que perdeu o meu nome sem dedo Nem se eu pegar um... Tu tá jogando com o teu androide, nem se eu pegar um... Com a ponta Vai, o ponema não vai jogar Basta no chaco, se não vai jogar Vai, vai jogar O bicho tá jogando com o meu e não tá no meu Tu tem que ficar falando, Thiago, e tu botando no chaco Vai cortar a música Música de quê? A musquinha... Ó, Otário Caralho Agora, esse bicho aí, Otário O bicho fez esse bicho, gravou a tela, né Aí o bicho colocou uma música e foi passando na galeria as fotos do bicho, Otário Caralho Oxi E botou aqui Colocou nos status Bora, pai, vou levar só um headshot Pô, filha, ontem Ontem foi Ontem foi Ontem eu levei um HS Foi eu Pô Não tá bem Vou tirar pra cá Pra ver, pegou Gostou que ela tá aguentando, tá? Olha, a rabia tá demorando a vida Olha esse bicho aqui O cara aqui que bicho é cabulho Hã? O cara aqui que bicho é cabulho Agora quem tá viciado com lança é eu Viu, pai? Quando eu batei em um cara com uma Dois que eu não pego lança, filho Ou uma bola Uma bala, filho O cara tava atrás da W só Do ladinho, Otário O cara me ativei Só joguei Pou Vai perder, dois Caraca, eu não gosto O primeiro jogo da Copa E já vai pra mim, ó Nossa, nossa Nossa, nossa Mas o doente se desgrava, cara tá feito Sem bolar Tu nem viu do hotel, né, gente? Viu 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 sem bolas, né, gente? Uma ronomania sem mais Vou ali na cloquetal Vê se tem gente lá O cara vai mais Como ele faz O cara reabra Que isso que ele deu, gente É tudo já que tá Minha e o outro Não tem ocupação Não tem ocupação Que isso que ele deu Dois Caio Ou Por Esquerra